Olá, criança! Tudo bem com você? Agora nós vamos ter nossa correção de matemática. Vamos lá? Olha, nós vamos iniciar pela página 119, né? Que a gente falou sobre as horas, que era para vocês estarem colocando aí, nesse relógio, é quantas horas está marcando. Lembrando que o ponteiro menor significa horas, ponteiro maior minutos. Eu passei várias horas com vocês, mostrando hora por hora, e aí vocês agora vão marcar, né? É duas horas que está marcando? Dez horas? Três horas? É três horas! Então vocês iriam marcar um X aí. Ainda na página 119, questão número 1, era para você escrever a hora marcada em cada um desses relógios. Vamos iniciar pelo primeiro. Quantas horas são? Quatro horas. Por que, tia Jéssica, quatro horas? Porque o ponteiro pequeno está apontado para o 4 e o ponteiro maior está apontado para o 12. Então são quatro horas. Porque eu já havia explicado para vocês que sempre que o ponteiro menor estiver apontado para algum desses números e o 12 para o número maior, era aquela hora em ponto, tá? O próximo aí está apontado menor para o 6, maior para o 12. Então é seis horas. O próximo é menor, ponteiro menor para o 5, maior para o 12. Cinco horas, né? E aí nós temos o próximo aqui. O menor está apontado para o 7 e o maior para o 12. Sete horas, tá? Agora a gente vai para a próxima página. Página 120, na questão número 2, nós tínhamos aí todos esses relógios, estão conseguindo ver? E era para você estar completando aqueles relógios que estão com o ponteiro faltando. Olha, nós iniciamos por 1 hora, 2 horas, depois 3 horas, 4 horas, 5 horas. E aí agora? Esse daí está faltando ponteiro, não está? Que ponteiro está faltando aí? O menor de 6 horas. Depois de 6 horas, nós temos 7 horas. E o de 8? Cadê aí? Não tem, não é mesmo? Então, o ponteiro menor está apontando para o número 8. E o próximo aí é 9 horas, que também eu não estou vendo aí um ponteiro. Vocês estão conseguindo visualizar? Então, vocês já devem ter completado apontando para 9 horas. E aí? 10 horas. E nós temos aí o de 11 horas, que também está faltando. E aí vocês iriam colocar. E por último, nós temos aí o horário 12 horas, que é igual a meio-dia, se for no período da tarde, e meia-noite, se for no período da noite. Tá bom? E agora nós vamos para a próxima página. Ah, na página 121, na questão número 3, era para você estar ligando aí a Mariana a cada uma das horas, nas funções a qual ela está fazendo, né? Vamos iniciar por Mariana é na escola, à tarde. Então, qual seria o horário que ela estaria na escola? 9 horas da noite, 2 horas da madrugada, 8 horas da manhã ou 3 horas da tarde? Se está falando já Mariana na escola, à tarde, seria 3 horas da tarde. O próximo aí, Mariana tomando café da manhã. Então, ela tomaria o café da manhã 9 horas da noite, 2 horas da madrugada ou 8 horas da manhã? 8 horas da manhã, né? E aí, nós temos aí Mariana preparando para dormir. Então, ela ia preparar para dormir 9 horas da noite ou 2 horas da madrugada? 9 horas da noite, correto? E aí, nós temos Mariana dormindo. Ela iria dormir qual período? Às 2 horas da madrugada. E aí, na próxima aula, que é na aula do dia 22, nós fizemos a atividade contando os dias da semana. Realizamos a leitura desse poema, que é o começo da semana. Domingo é o melhor dia da semana. Com a família, vou passear. Ver os verdes campos, cheios de flores, de todas as cores. Legal, né? E aí, nós temos a atividade. Primeiro, quantos dias tem uma semana? Ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Dá um total de 7 dias. Próxima questão. Número 2, era para vocês estarem completando aí os quadrinhos a seguir com os dias da semana. Nós iniciamos pela domingo, conforme a seta, segunda, e aí depois da segunda vem a terça-feira. Depois de terça, nós temos a quarta-feira. Depois de quarta, vem quinta-feira. E depois de quinta? Sexta-feira. E por último, sábado. Então, questão número 3, quer saber qual é o dia da semana preferido? Qual é o seu dia da semana preferido? E era para vocês estarem escrevendo aí, tá? Ah, na página 123, vocês iriam circular, contornar instrumentos que são usados para medir o tempo. Cronômetro mede o tempo? Sim, então vocês iriam contornar. Ampulheta mede o tempo? Eu não falei sobre essa ampulheta na aula. Então, se você não tiver circulado, tá tudo bem. Eu não falei sobre ela, mas a ampulheta, crianças, ela também é utilizada para medir o tempo. Nos tempos antigos, antes mesmo de existir o relógio, a ampulheta era um instrumento bastante usado. Porque através dele, podiam se medir algumas horas. Você, como vocês podem ver, ela tem areia dentro dela. E aí, geralmente, você vira ela para um lado e a areia começa a descer. Quando tinha descido a areia toda da parte de cima, eles contabilizavam ali o tempo, tá? Então, a ampulheta é usada para medir o tempo. Se você não tiver circulado, tá tudo bem, tá? Eu não falei sobre ela, então eu não poderia cobrar, correto? E aí, nós temos também o calendário. Usa o calendário para medir o tempo? Sim, né? Para contar os dias, a semana, o mês, o ano. É necessário o calendário. Na página 124, questão número 2, era... Cristiano faz aniversário no dia 11 de março. O que você iria fazer aí? Contornar no calendário, primeiramente, o dia da semana. Quer dizer, o dia do mês, perdão. Que é o dia 11. Depois, você na letra B. Qual é o dia da semana que deu no aniversário dele? Quando tem o S, o A e o B, quer dizer que é sábado. Isso mesmo. Letra C. Quantos domingos tem o mês de março? Desse calendário. Quantos aí, crianças? Um total de quatro. É um total de quatro dias, tá bom? Como vocês podem ver, eu circulei lá em cima, ó. Nós temos aí o dia 5, 12, 19 e 26. E aí, esses são os dias de domingo, que estão até mesmo de outra cor, né? De vermelho aí no calendário. Ainda na página 124, era para você ligar as fichas correspondentes a seguir. Qual é o último dia da semana? Sábado. O primeiro dia da semana, que eu já falei para vocês. Domingo. E o dia depois da quinta-feira, de quinta-feira? Vamos lá, ó. Segunda, terça, quarta, quinta. Sexta. Então, você iria ligar aí corretamente. Essa foi a nossa correção de matemática. Espero que vocês tenham gostado, ó. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.